Mas o ato deu 40 segundos só de acréscimo, diz que tá tudo bem, final de primeiro tempo Zero para o Grêmio, zero para o Ajax, termina tudo igual, aí a imagem bonita Do Estádio Nacional de Tóquio, lotado, temperatura abaixo dos 10 graus Nós vamos aí nos aproximando das 9 horas da manhã, horário de Brasília Das 8 horas da noite de terça-feira, desta terça-feira, lá em Tóquio, nesta final Grêmio e Ajax de Amsterdã, zero para o primeiro tempo Já já vem aí para você o show do intervalo, Léo Batista Vai nos trazer os melhores momentos, os números, todos os detalhes Na sequência você fica com o show do intervalo e com Léo Batista 30 anos, Globo e você, tudo a ver É isso gente, a Calouro está de volta com muitas informações sobre os vestibulares E como não poderia deixar de ser, o assunto é o vestibular da PUC Que começou domingo e vai até quarta No campus da PUC, o ponto de encontro dos candidatos é o estande do Promob Nele, os alunos têm informações, promoções, dicas, trocam ideias com os professores do Promob Recebem apoio e tranquilidade para encarar as provas do dia E na hora de conferir o gabarito, não dá outro O Promob está lá com o gabarito vivo e o gabarito impresso Tudo isso é porque o Promob acredita no seu sucesso Na sala de aula ou no campus, o Promob está com você nos momentos decisivos Som Brasil, especial no Balanço do Pagode Quero te abraçar, quero te beijar Só pra contrariar, Ginga Pura, Banda Brasil, Martinho da Vila, Alcione, Zeca Pagodinho, Grupo Molejo e Negritude Júnior Arrepiando no Som Brasil, especial nesta Terça Nobre Pagando seis parcelas de 25 reais, você assina o Globo por seis meses com 25% de desconto Ganha dois meses grátis, um seguro contra acidentes pessoais e um cartão de crédito internacional Ou seja, pagando seis parcelas de 25 reais, você assina o Globo por seis meses com 25% de desconto Ganha dois meses grátis de assinatura, leva um seguro contra acidentes pessoais e tem direito ao cartão de crédito internacional Entendeu? Não? Então assina o Globo Quer que eu repita? Pagando seis parcelas de... Gentileza urbana é todo presente anônimo que a cidade recebe Um jardim bem cuidado, uma fachada mais bonita, uma obra de arte Qualquer coisa que faça alguém parar pra ver e respirar diferente O primeiro prêmio é uma cidade melhor pra todo mundo Prêmio IAB de Gentileza Urbana Uma iniciativa do Instituto dos Arquitetos do Brasil Em dezembro, BH Ano 100 Especial Moda, artesanato, cinema e o cotidiano de uma gari Quatro curtas em homenagem à capital do século BH Ano 100 Especial Dias 11 e 12 de dezembro Apoio Prefeitura Municipal Programas de Abastecimento Alimentação é Vida Alô amigo, com o Grêmio onde o Grêmio estiver Até em frente a telinha, olhando pro outro lado do mundo Estamos no intervalo da grande decisão em Tóquio O Grêmio vai empatando com a Jax da Holanda Zero a zero, você acompanhou aí Começamos agora o nosso intervalo com números, cronometragem Nessa decisão do Mundial Interclubes Vamos lá então O árbitro inglês, David Ellery Cronometrou 45 minutos e 44 No primeiro tempo a bola rolou 29 e 49 Olha a posse de bola O Grêmio esteve com ela 13 minutos e 2 segundos O Ajax um pouco mais 16 minutos e 47 segundos E antes de mostrar tudo sobre Grêmio e Ajax A gente lembra que o Campeonato Brasileiro está entrando na reta final No grupo B, a disputa está sensacional entre o Atlético Mineiro e o Santos Ontem à noite no Mineirão, o Atlético voltou à liderança com 23 pontos Ao vencer o Pai Sandu por 3 a 0 O Santos segue com 21, mas tem um jogo a menos Agora vamos ver então os gols do Galo com a narração do Cléber Machado A briga é com o Santos e o Atlético se deu bem contra o Pai Sandu Cruzamento de Renaldo Gol de Euler no final do primeiro tempo Atlético 1, Pai Sandu 0 Comecinho do segundo tempo, escanteio batido No rebote, Carlos chuta Renaldo desvia E faz 2 a 0 para o Atlético O terceiro gol do Galo saiu no finalzinho do jogo A jogada foi toda de careca Ele chuta, ela bate na trave E Renaldo pega a sobra 3 a 0 placar final Com este resultado, o Pai Sandu já está na Série B ao lado do União de Araras E o Atlético fica com 2 pontos a mais e um jogo a mais que o Santos E olha aí os números deste primeiro tempo Chutes a gol, 4 do Grêmio O Paulo Nunes tentou 2 vezes A equipe do Ajax, 2 vezes foi a gol Com Blind e Littmannen, uma vez cada um Faltas cometidas 4 pelo Grêmio, que coisa em Ars e Goiano 2 cada um E olha só, o Ajax é que fez mais faltas 9, Jorge Finidit 3 beliscadas no adversário Passes errados 20 do Grêmio Dinho, Paulo Nunes e Jardel 3 erros cada um 34 passes errados Do decantado e fantástico Ajax David e Ronald de Boer 5 vezes Erraram cada um Futebol 95 Mundial Interclubes Oferecimento Raider É hoje Dê férias para seus pés Sprite Obedeça sua sede Itaú 50 anos Pronto para o futuro Novo Cadete Foi mais alto E Kaiser Uma grande cerveja 10 mil dólares Contra o Kaiser Bar 12 mil dólares 2 mil dólares 10 mil dólares 4 aaa 1 5 mil dólares 10 mil dólares Raider, férias para seus pés. Legenda por Sônia Ruberti